Todo mundo que gosta de cozinhar deve ter um caderninho com receitas preferidas. Esse aqui é o meu. E é do meu caderninho, que tem mais de 30 anos, que eu vou ensinar pra vocês o mousse de chocolate. Receita maravilhosa. Não tem erro, vocês vão amar. Bom, muito fácil, muito simples. Com certeza vocês vão conseguir fazer e vão tirar de letra. 4 gemas. A gente vai bater, eu uso o mixer, com 4 colheres de sopa de açúcar. Bato uma gemada bem fofinha, bem branquinha e reservo. Vou derreter em banho-maria ou no micro-ondas 200 gramas de chocolate, eu uso meio amargo. Usei 2 barras, porque elas diminuíram de tamanho, então 2 barras de 100 gramas cada. Aqui vocês vão usar 200 gramas. 2 colheres de margarina, 1 lata de creme de leite, eu retirei um pouco o foro, que eu vou derreter pra fazer uma ganache. Paralelo a isso, aqui eu vou bater 4 claras em neve. Depois de tudo feito, as 4 claras em neve, a ganache pronta e a gemada bem fofinha, é só misturar essas 3 partes com cuidado, porque é a clara em neve que vai dar a aeração da mousse. Então vamos lá? Vamos por partes? Bom, gemada batida, bem fofinha, ganache pronta, creme de leite, chocolate e margarina derretido, e as claras em neve batidas também. Agora é só juntar essa gemada que ficou maravilhosa aqui. Quanto mais a gente bate, melhor fica. Então bem batidinha. Misturo na ganache. Olha que fácil, gente. É aquele livro de caderninho mesmo, aqueles que a gente guarda assim, aquelas receitas que a gente guarda de ano, sabe? Aquelas preferidas. É muito simples, aqui não tem problema. O que a gente tem que cuidar mesmo é na hora de bater, de misturar a clara em neve. Porque é essa clara em neve que vai dar aquela cremosidade, aquela aeração do mousse. Então essa sim eu tenho que misturar bem devagar. Aqui não tem problema. Aqui a gente pode misturar bem. Aqui é a base do meu mousse de sabor. E agora aqui vai ser a nossa parte cremosa. É aqui que vai me dar a cremosidade da mousse. Aqui eu envolvo de baixo pra cima. Sempre de baixo pra cima. Olha só. Vou misturando delicadamente até envolver todo o creme. Depois de pronto, a gente vai poder colocar em tacinhas, né? Em potinhos de creme ou tacinhas separadas. Ou você separa em algo em cristal, uma compoteira, uma travessa bem bonita. Pra gente colocar o mousse. Botamos pra gelar. Depois de gelado, ele vai ficar perfeito. Vocês podem decorar com chantilly, cereja, raspas de chocolate ou hortelã. Podem colocar uma calda de chocolate ou sorvete por cima. Ou simplesmente a mousse sozinha. Só ela já é maravilhosa. Quase pronta aqui. Essa é a parte que a gente tem que ter mais cuidado. Pra que não fique pedaços de clara, batida. E porque o chocolate lá de baixo, ó, que vem mais escuro, que ele se misture também. Mas sempre com cuidado de baixo pra cima. Olha só. Que bonito, né, gente? Depois eu vou mostrar pra vocês assim que acabar, ele vai gelar e eu vou mostrar pra vocês como fica a textura. E aí E aí E aí Obrigado.